Durante o atendimento de uma ocorrência no córrego Pirapitinga, área rural de São Pedro do Suaçuí, os militares receberam informações que davam conta de que um homem que já havia falecido tinha arma de fogo guardada dentro de casa. É, o homem morreu e as armas ficaram, é isso, né, equipe? A equipe localizou duas espingadas tipo polveira, sendo uma escondida no paiol e outra no quintal. Tinha também duas coronhas, que é esses dois que estão na parte de baixo, do centro da imagem aí, sendo que uma estava em cima do telhado, do banheiro, e outra em cima de um canjiqueiro. Sabe o que é canjiqueiro, homem, né? É um lugar onde você guarda as coisas pra galinha, alimentar galinha, chama de canjiqueiro. É, é tipo um, a gente chamava aqui de outro nome, né, é constrói tipo um viveiro, sabe? É, chama de canjiqueiro. É, 27 munições de calibre .22 escondidas no telhado de uma cozinha externa e demais materiais utilizados pra carregar as armas. Ué, gente, lá funcionava só como casa mesmo? Diante dos fatos, o material foi apreendido e encaminhado. Pra onde que foi encaminhado o material aí? Pra delegacia de peçanha, né? Ué, que tanto de trem é esse que tava lá já? Já tinha muito tempo que esse moço tinha morrido? É, o pessoal não informa, né, da polícia. Eles podiam depois caprichar na hora de escrever o Reds aí e constar isso, ó. Um moço que morreu na data tal, pra gente saber quanto tempo esse material ficou guardado lá. Ah, apresentador desse ser aborrecido. Interessa saber quanto tempo o material ficou guardado? Não, realmente não interessa não. É, é, deixa do jeito que tá mesmo. É importante que foi recolhido isso aí, né? E levado pra delegacia de peçanha e depois tudo vai ser destruído. É porque se tá ilegal, vai embora. E a pessoa morreu, né? É. É, só foi por curiosidade que eu falei isso aqui. Mas dá uma melhorada no Reds aí. É, dá pra melhorar.